Vai! Você vai chorar tudo em quem? Vai, paga em moral! Já sabe quem é quem? É number one! Vai! Olha meu bem, vem cá O seu zaqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim E por favor não fique longe de mim Eu sei que eu errei Mas vim aqui pedir o teu perdão A distância tá doendo Não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais, eu não vou te esquecer Eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Só vejo você Eu sei Eu sei Errei Mas vim aqui, quero o seu perdão A distância tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais, eu não vou te esquecer Eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Mas eu lembro sem querer Do seu beijo Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu só vejo você Chama Alô, Cléber Módriga e Gabriela de Jesus Que canção maravilhosa Tiquei e me explodiu Mas seu amar que explodiu Eu só vejo você 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 Obrigado.